Bebida para perder a barriga. Ingredientes 300 mililitros de água morna. Suco de meio limão. 1 colher, sopa, de vinagre de maçã 6%. 1 colher, sobremesa, farinha de linhaça. 1 colher, café, canela em pó. Mexa tudo. Consuma em seguida de duas ou três vezes na semana. Gostou da receita? Então compartilhe e deixe seu like.